Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo de Fernando Vanuti. O velório foi na sede do Botafogo, Clube do Coração de Vanuti. O sepultamento aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste da cidade. Criador do famoso bordão Alô Você, o jornalista tinha 69 anos e morreu na terça-feira após sofrer um infarto em Barueri, na Grande São Paulo, onde morava.